Bom, Junior, como eu havia falado, aqui está o forro, a parte de baixo, com o pano ainda original. Olha, principalmente essa parte aqui, a parte dianteira do forro, onde vai embaixo da coluna dianteira, vocês podem ver que ela está bem ressecada, quebrada. Então, logicamente, para conseguir tirar esse forro fora do carro, sem tirar o para-brisa, tive que dobrar ele um pouquinho. Então, em alguns locais, a gente pode observar, como aqui ele dá uma trincadinha, ele é um material bem seco, parece uma fibra realmente bem fininha, que molda esses formatos que o forro de teto tem, para encaixar bem certinho, em volta de todas as... o teto solar, as alças de mão, aqui, as molduras do parasol. Então, essa é a minha dúvida, se a gente consegue passar algum material aqui, antes de colocar o forro novo, para deixar essa estrutura um pouco mais rígida, e quando colocar no carro, ter a certeza que fica bom. Também estou com dúvida na cor, essa original aqui, a gente pode espejar que é tipo um branco, um branco gelo, e como o interior do carro é cinza, então, estou pensando em, quem sabe, colocar um cinza um pouquinho mais escuro, tanto aqui, como na tampa do teto solar, ó, como está feio, caiu o pano original, vamos ter que colocar aqui um forro novo também, e aí eu vou ter que levar aqui do pessoal que lida com estofamento, e ver o que eles me dizem, vamos ver o que a gente coloca. Beleza, turma? Grande abraço!